DJ Silvério, solta a putaria porra Tira o short e vai menina, junta a médica, tá calcinha Tira o short e vai menina, junta a médica, tá calcinha E pula em cima da pica, e pula em cima da pica E pula em cima da pica, e pula em cima da pica E pula em cima da pica, e pula em cima da pica O DJ Silvério vai foder da bucetinha Fando DJ Silvério vai foder da bucetinha Pula em cima da pica, e pula em cima da pica E pula em cima da pica, e pula em cima da pica Mas elas quer tomar o isque, quer tomar só a marula Vai jogando essa bunda, nós te patrocina a pica Vai jogando essa bunda, nós te patrocina a pica Jogando essa bunda, nós te patrocina a pica Fica parada, tranquila, e faz a posição Fica parada, tranquila, e faz a posição O DJ Silvério tá no toque, bate da catucadão Só catucadão, só catucadão O DJ Silvério tá no toque, bate da catucadão Só catucadão, só catucadão Vai da palha do bucetão, vai da palha do bucetão Vai da palha do bucetão, vai da palha Ela vem cavagando por cima da minha pica Vem cavagando por cima da minha pica Enquanto eu fodo ela, o Silvério pega amiga Ela vem cavagando por cima da minha pica Vem cavagando por cima da minha pica Enquanto eu fodo ela, o Silvério pega amiga Enquanto eu fodo ela, o Silvério pega amiga DJ Silvério, solta a putaria porra 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 Solta a putaria porra